A CIDADE NO BRASIL 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 liberou o equipe está quase enquanto o equipe liberou o computador o pessoal olha, deixa eu dizer para vocês o seguinte está lá no acampamento de Carnaval a Campa Carnaval 2017 de Beitude, Lagoinha especialmente a Lagoinha Saudade, Lagoinha Santa Melha Lagoinha Nova Pambulha Lagoinha Camargo Lagoinha Universitados são jovens dessas igrejas que estão se juntando hoje estamos semana do Carnaval nós vamos para Juacup, lá na Rosada do Sucido nós vamos na sexta-feira vamos retornar na terça-feira a gente sai na sexta às 20h lá no Caramã retorna na terça-feira às 16h o acampamento custa 130 reais vai incluindo a passagem de ônibus e volta está incluindo café da manhã, almoço e janta para quem é difícil de recargo e quiser indicar vale somente 110 reais as inscrições estão sendo feitas lá na Casa de Células com a Ludmilla é só você procurar e se inscrever o nosso acompanhamento o nosso acompanhamento está um pouco diferente porque nós estamos aceitando crianças de todas as idades porém, com alguns detalhes criança de 0 até 5 anos de idade não paga nada de 6 até 10 anos paga meia de 11 anos praticamente não paga nada quer dizer, paga meia dizer assim, não paga nada de 6 até 10ª meia de 11 anos paga meia só que menor do que 14 anos para aqueles que são pré-adolescentes mais jovens pode participar nesse tempo que está acompanhado com o pai que está responsável então só pode ir sozinho aqui, aqui em cima de 14 anos amém? pronto, Igor? beleza? vamos conversar de novo então? vamos lá pode passar o próximo aí devemos viver as diversas fases daqui da infecção pois o tempo não voltará e conviver com a nostalgia fará a seguração com ele para sempre não sei quem falou mas eu acho legal beleza? você não pode escolher como vai morrer ou quando você só pode decidir como vai morrer agora beleza? viver é a coisa mais rara do mundo mas a maioria das pessoas apenas existe beleza? 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 agora agora Walter Geinstein e quem mais ninguém menos Geinstein disse o seguinte só há duas maneiras de viver a vida a primeira a primeira é bebê-la quando se os lags não existissem mas a segunda é bebê-la quando se tudo fosse lag beleza? beleza? vamos lá olha só olha só que tal a gente ler isso junto agora? todo mundo olhando ali ó vocês estão jogando aqui na tela do pedal? sim ou não? sim? então vamos ver junto então decido viver uma vida diferente duas costas ao pecado que me torna um seguidor de Cristo vamos começar com a frase vai mais um clique se vivemos 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 para o Senhor e se morremos morremos para o Senhor assim quer me brancos quer morramos pertencermos ao Senhor 5 agora vamos 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 para o Senhor para o Senhor para o Senhor quem está pronto para o Senhor eu mais em cima só que dá para o Senhor para o Senhor vamos para o Senhor então amém dê a a tê e o a a a a a a e a a Amém. 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 Mô, parto na minha vida, Lima-Ium, E o Som bem Store na tua Mulworker, Desumpar-te kadar Qu 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 Mô, parto na minha vida, E o Som bem Store na tua Amém. 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 Aleluia. Amém. Aleluia. 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 Nós precisamos do Senhor, na verdade, em tudo que nós fazemos, nós precisamos. O nome que Ele é digno de receber toda mão e toda glória, toda louvor, o Rei da glória, o que ressuscitou, o que nem qualquer morte pode viver. O Senhor, Ele é maravilhoso. Cristo Filho do Deus vivo, aleluia. O que é isso? 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 O que é isso?